Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo copo de leite. Eu espero muito que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar essa linha Anne, fita floral, um arame, esse aqui eu comprei em casa de material de construção. É um pouquinho duro. Uma tesoura. Esse arame aqui é arame de fazer aquelas flores de meia de seda. Flores de meia de seda. Uma agulha de um milímetro e meio. Cola aqui. Vocês vão usar ou só uma cor ou pode ser duas cores. Eu vou usar, pra fazer o meu olhinho, eu vou usar uma cor. Eu acho que eu vou usar... Eu vou ver na hora se eu vou estar usando esse lindo. Aqui eu vou ver. E a flor eu vou fazer com o branco. Eu vou começar fazendo um pontinho mágico. Vou vir aqui, vou puxar. Seguro, tiro a minha mão. E vou fazer aqui três correntinhas. Ó. E aqui dentro, eu vou fazer 20 pontos altos. Tá? Eu vou fazer aqui um total de 20 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus. E eu volto com vocês. Como vocês estão ouvindo aí, o barulho na minha rua está hoje pior do que os outros dias normais, né? Tem três aqui. Tem três, não. Tem seis pontos altos. Vou fazer meus 20 pontos altos. Pronto, eu já fiz aqui meus 20 pontos altos. Eu vou pegar essa pontinha menor, vou puxar aqui e vou fechar esse círculo. Vou vir aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. E se vocês quiserem agora fazer dois pontos altos em cada pontinho de base, vocês podem estar fazendo. Eu vou fazer o meu um pouquinho diferente. Vou fazer uma, duas, quatro. Quatro correntinhas. Aí, eu vou vir aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo ponto. Ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo ponto. E assim eu vou fazer até terminar. Pronto, deito a volta. Vou vir aqui. Faço um ponto baixíssimo. Ou um ponto baixo. Não tem problema. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Aqui dentro eu faço um ponto alto. Dois. Três. Vou no próximo. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Três pontos altos. Vou no próximo. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Vou no próximo. Um ponto alto. Dois. Três. Pronto. Já terminei. Vou vir aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu vou fazer um ponto alto. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Vou no próximo ponto, e faço também dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Vou no próximo ponto, e faço dois pontos altos no mesmo espaço. E é só repetir até terminar, fazendo dois pontos altos pra cada ponto de base. Dois pontos altos pra cada ponto de base. Dois pontos altos no mesmo espacinho, ó. Pronto, terminei. Dei toda a volta. Ficou assim. Eu vou vir aqui, vou fazer um ponto. Baixíssimo. E agora, vamos colocar o arame. Vou pegar aqui o arame, ó. Eu gosto de um arame trançado, que eu já ensinei aqui no canal. Já fiz com ele, na verdade. Gosto mais dele, mas esse também é bom. Pego ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui por baixo. Ó. Eu vou fazer pontos baixos, olha só. Cada pontinho de base, eu vou fazer um pontinho baixo. Já faço aqui, ó. Na peça e no arame, ó. Ele vai ficando preso aqui. Com os pontinhos baixos. Então, é só isso aqui, ó. Dá toda a volta. Eu acho que esse é o copo de leite mais fácil que eu já vi, porque eu pesquisei alguns aí e não achei difícil, na verdade. Teve uns que eu achei mais difícil de fazer. E eu fiz assim e achei que dá o mesmo efeito. E é mais fácil pra fazer. Espero que vocês também gostem, né? Consigam entender. Pronto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pontinhos baixos pra cada pontinho de base. Prendendo o arame, ó. Como que ele fica. O arame vai ficando preso com os pontinhos baixos. Então, eu vou fazer o mesmo. Pronto. Dei toda a volta. Fazendo pontinhos baixos. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar aqui. Pra arrematar meu fio, ó. Faço um pontinho. Fiz um ponto baixo, na verdade. Vou fazer uma correntinha. Eu vou cortar aqui. Bom. Agora, eu venho aqui no arame, ó. Corto. Aqui, eu vou arrematar meu fio. Eu vou pegar ele aqui e passo em qualquer fio que estiver aqui, ó. Qualquer fio, ó. Faço esse pontinho e mais uma correntinha. Fiz um nozinho. Faço mais um pontinho e um nozinho. Vou fazer mais uns dois e vou cortar. Pronto. Então, esse daqui tá pronto. Vamos fazer o violinho. Vou fazer com esse daqui. Mas eu já tenho um ali pronto que eu fiz na cor vermelho. Mas vamos fazer aqui. Vou fazer um pontinho aqui, ó. Nesse dedo mesmo. Puxo pra cá, ó. Tiro. Aqui eu faço uma correntinha. E vou fazer, ó. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pego essa pontinha menor e vou puxar pra fechar. Então, eu fiz aqui sete pontos baixos. Aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. E ficou assim. E ficou assim. Agora, eu faço, ó. Uma correntinha. E aqui nesse mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. Vou vir aqui e vou prender com ponto baixíssimo. Então, vocês vão fazer assim, ó. Com sete pontos até terminar. Não vai aumentar. Então, por isso que é bom ir contando, ó. Fiz aqui a correntinha. Aqui no mesmo espaço eu faço um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, vou mostrar pra vocês como que já está ficando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Até vocês terminarem, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem. É só ir medindo na flor. Fiz uma correntinha. Ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro. Cinco. E sete pontos baixos. E aqui, ó. Vou fechar aqui. Com um ponto baixíssimo. E eu vou mostrar pra vocês. Como. É só esse fio aqui, ó. Depois é só pegar a agulha. E vai colocar ele aqui pra dentro. Depois, no final, eu faço isso. Então, já tem o meu pronto, né? Olha só. Olha como que vai ficar. Esse, o meu olhinho da flor. Aí, chegando aqui no final, vou fazer um pontinho. Fazer uma correntinha. E eu vou deixar um pedacinho do fio grande, ó. Deixa um pedacinho grande. E vou arrematar aqui, ó. O ponto. Puxei. Agora, eu vou pegar o arame. Que é esse que eu mostrei pra vocês. Vou pegar cola quente. A minha cola ainda não está muito quente. Mas, eu vou usar ela se eu for fazer isso. Vou vir com a cola quente aqui, ó. Passo aqui no arame. Vou vir aqui no furinho. Ó. E agora, eu pego essa linha, ó. E vou enrolar aqui. Pra prender. Ó. Então, aqui. Já está com a cola quente. E ainda amarrando aqui, mais seguro vai ficar. Faço um nozinho aqui, ó. Mais um nozinho, ó. Meu Deus. Tirei aqui, ó. Faço mais um nozinho. E já está bom aqui. Não precisa mais nada. Então, dá preço. Esse aqui não vai sair nem com o resto. Pronto. Agora, vamos pegar a flor. Passo cola quente aqui. Pego o meu miolinho. Ó. Colei ele aqui. Colei. Agora, eu vou pegar a cola. Vou passar um pouquinho. Cola aqui, ó. E vou pegar esse aqui, ó. Ó. E vai ajeitando aqui. Pego esse araminho, vou enrolar ele aqui. Nesse outro. E agora, pra fazer a pontinha, é só eu vir aqui, ó. Vou puxar, né? Que se tem um arame, a gente pode moldar da forma que a gente quiser. Então, faço essa pontinha que tem no copo de leite. Tá pronto o copo de leite. Olha só. Fácil e lindo. Vou puxar um pouquinho pra cá. Ficou muito... Ó. Então, é isso, gente. Agora, eu vou pegar aqui o meu... Minha fita. Fita floral. Isso aqui é de fazer também aquelas flores de meia de seda. Eu vou enrolar aqui, ó. Vou cobrir esse arame com a minha fita floral. Vou cortar aqui. Porque esse pedacinho aqui é onde a gente vai colocar no vazio. Então, aqui vai ficar escondido. Não precisa enrolar até no final. E a flor, ela ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Olha esse que eu fiz aqui, ó. Azul. E olha esse outro que eu fiz aqui na cor amarelo. Então, é isso. Um beijão pra cada um de vocês.